Fala, galera! Opa! Hoje eu comecei antes da hora. Na verdade, eu geralmente deixo pra começar um pouquinho antes, mas tipo assim, eu cliquei num botão aqui antes e a gente começou antes. Mas não tem problema, não. Tá? Só vou tentar manter aqui pra começar o conteúdo exatamente às 19 horas, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou indo bater no papo com você e vou vendo aqui como é que estão as coisas, como é que as coisas estão acontecendo aqui. Tá bom? Só visualizar aqui. Os e-mails já foram enviados, né? Vamos dar mais uma atualizada aqui pra ele enviar novamente, né? Vamos ver se isso funciona, tá? E aí a gente vai abrir a nossa live de hoje. Chegou. Enquanto isso, galera, faz o seguinte. Eu preciso saber de vocês se está tudo ok, se vocês me ouvem bem e se vocês me veem bem. Por favor, escrevam nos comentários caso esteja acontecendo alguma coisa aí, só pra gente ver se está tudo certo. Só pra gente não. Só pra eu ver se está tudo certo aqui com a comunicação com vocês, se não vai falhar nada. Beleza? Por favor. Show de bola. A galera tá comentando aí. Uma outra coisa que eu preciso de vocês, galera, é... Eu quero saber... Eu quero saber de vocês. Vamos lá. De onde vocês são? Vamos lá. Travou? Não, como? Pô, mas nem entrou. Já travou, cara? Não tá travando, não. Aqui tá uma internet boa. Vamos lá. Aimê Paloma de Moura. E aí, tudo bom? Priscila. Oi, Pri. Beleza? Boa noite. Aimê. Tô adorando a Semana do Comportamento. Tamo junto, pô. Que legal que vocês estão curtindo. Pri. Pri, não. Tamires. Cheguei. Não vejo. Travou. Opa, e aí, gente? Destravou aí? Travou total? Como assim? Aqui tá rolando normal pra mim aqui. Tá voando a Serra, Brasília. Aqui o áudio tá certo, mas a imagem tá travando. Cara, pode ser a sua internet aqui, ó. Pra mim, tá aparecendo bem, muito bem aqui. Ó, Pri tá falando que tá tudo certo. O Igor, tudo certo por aqui. Depende do lugar, gente. Até, sei lá, conexão. Depende da conexão. Se a gente, às vezes, tá no celular ou tá num lugar meio de inconstância de sinal. Aparece, às vezes, só a imagem. Aparece, às vezes, só o... Só o... A câmera. E tudo mais. Toledo. Vou reiniciar aqui, então. Vai lá, cara. Corre aí, rapidinho. Eu vou começar a aula em ponto às 19 horas. Na verdade, eu apertei um botão aqui antes da hora, por isso. Vai lá, Tami. Sai e entra. 19 horas em ponto, galera. Vou começar a aula. Apertei um botão antes aqui. Era pra segurar um pouquinho mais vocês. Pra gente já começar direto. Mas eu apertei... Esse negócio... Clique e fuça, né? Clique e fuça, cai aqui. É... E até dá tempo aí da outra galera, né? Da galera que não... Que está recebendo e-mail, né? Porque o e-mail, ele demora um pouquinho pra chegar pra todo mundo, tá? A gente tem participando da Semana do Comportamento Canino ativamente, tá? Então, eu tenho uma base de dados, uma base de e-mails, né? E ativamente participando da Semana do Comportamento Canino, 10.249 pessoas, tá? Então, esse foi um e-mail que ele foi enviado pra 10.249 pessoas. E, geralmente, os mais interessados, eu posso falar que, às vezes, 1%, 2% são os caras que estão mais dentro e que voltam. Voltou! Boa, cara! Tudo certo. Agora tá com áudio e imagem, Tamiris, tudo certo. Beleza, gente. Quem entrou aqui e não falou quem é, não falou da onde é, essa é a hora. Vamos bater esse papo aqui antes da gente começar a nossa aula hoje, que tem como base... Então, o que que eu fiz, né? Antes de eu falar tudo isso, como base, a gente vai falar sobre cachorro Nutella versus cachorro raiz. E aí, no meio disso tudo, no meio dessa nossa live com esse tema, o que eu vou fazer, galera? Eu vou ir meio que respondendo as perguntas de vocês, que vocês fizeram. Então, como a criação do cão Nutella influencia pra maus comportamentos e o que o cão raiz pode ter de maus comportamentos também, tá? Então, isso eu vou tentar fazer um apanhado. Hoje à tarde, eu sentei aqui depois do Notícia do Cão. Quem assistiu Notícia do Cão hoje aí, ao vivo, no YouTube aqui, às 15 horas? Se alguém assistiu, manda mensagem. Ah, Rafa, eu assisti. Eu assisti depois, ou eu vou ouvir no podcast, sei lá. Escreve aí alguma coisa. Mas hoje, depois do Notícia do Cão, eu fui até a casa da minha mãe pegar um documento. Minha mãe mora aqui pertinho. E tudo que eu faço, que eu posso fazer perto, eu faço com a escolha. Então, a gente vai sempre na caminhada, sempre no passeio, tá? Eu fui pegar um documento lá na casa da minha mãe. A hora que eu voltei, eu sentei aqui pra responder as perguntas que vocês fizeram na Semana do Comportamento Canino, na nossa página lá. E como eu vi que eram muitas perguntas repetidas, tinha muita coisa repetindo, o que aconteceu? Eu falei, cara, vou dar uma selecionada, vou juntar tudo, né? E aí eu respondo à noite na nossa live aí, consigo fazer essa live. Beleza? Tudo bem. Se você, que já é aluno do Manual do Cão Ideal, também tá participando dessa live, deixa a nossa hashtag aí, que é Impacto Impacto MCI Pra eu saber quem é você. Beleza? Então, vamos lá. Fala, Débora. Boa noite. Diretamente de Recife. Aimee. Não pude assistir ao vivo, estava em aula. Mas depois daqui vou assistir. Show de bola. Ah, só avisando, eu subi também pro, como chama? Podcast, tá? Então tá lá no podcast, passeio guia, no podcast do Rafa Leixo, também tá lá. Tá? Eu desenvolvi o podcast, não sei se vocês ouvem ou não. Pra quê? Pessoas, enquanto estivessem passeando com os seus cães, pudessem ouvir. Então, vocês conseguem absorver conhecimento não só me vendo, também me ouvindo. Beleza? Essa foi a intenção de criar o podcast. Então, tudo que é postado via vídeo, também é postado no podcast. Tá bom? Gente, mais quatro minutinhos aí. Vamos me contando de onde vocês são, quem vocês são. De Júli. Júli ou Júli? Eu acho que é Júli, né? Júli Salvador. Seja muito bem-vinda. Quem tava na live 1? Tem alguém aí que tava na live 1? Tá na live 2 também? Me fala aí, gente. Mas, quatro minutos, eu começo de aula aqui, beleza? Beleza? Vamos lá. Pri, tava na aula. Boa, show de bola. A Júli falou aqui, Rafa, minha maior dificuldade com a Amora, um ano xixi no tapetinho. Então, foi o que eu falei, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, gente, tá? Adoro podcast, escuto sempre. Trupe de Cão, tamo junto. Trupe de Cão, qual o nome? Qual o seu nome? Priscila, eu, Flávia. Flávia, Caxias do Sul, seja muito bem-vinda. Assisti a um depois, não tem problema. Eu assisti, eu estava na live 1. Boa, Débora. Sim, sim, tá certo por aqui. Como eu escuto podcast? Podcast, você... Ó, vamos lá. Pra quem não sabe, gente, podcast, ele tem um dos conteúdos que é exclusivo do podcast, que é o conteúdo Passeio Guiado, tá? Que ele é só pra podcast, tá? Não sai nada em vídeo. Que é um conteúdo que eu posto às 15 horas... Não, mentira. Às 10 horas das terças-feiras, tá bom? Às quartas-feiras a gente tem no podcast também, via vídeo, no YouTube, no Facebook, o Papo de Impacto. E às quintas-feiras, às 15 horas, sobe também todas as plataformas e no podcast o Notícia do Cão, que foi o que aconteceu hoje, tá? Pra ouvir o podcast... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu colocar aqui pra vocês... Vou copiar o link aqui, tá? Copiei o link aqui do último podcast. Você pode ouvir ele pelo Anchor, pelo Spotify, pelo podcast da Apple, pelo SoundCloud... Putz, tem várias possibilidades aí de ouvir o podcast, tá? Escolhe qual é a melhor pra você e manda bala. A pessoa da Trupe de Cão é o Anderson. Tamo junto, cara. Beleza. Mais dois minutos e a gente começa a nossa aula aqui, tá bom, galera? Vamos ver. Sandra PS. Sandra São Paulo. Eu assisti a live 1. Muito boa. Boas dicas. Boa, Sandra. Valeu. Obrigado que você tenha participado e tenha gostado. Olá. Só vendo... A Pri falou que só vendo as aulas, a live conseguiu ensinar alguns truques. Pô, muito feliz por ajudar vocês aí, tá? Risolene, do Rio Grande do Norte, Natal. Poxa, não consigo sair com o meu dog. Ele puxa muito, ele late do nada. Beleza. A gente vai falar muito sobre isso aí, galera. Sobre todos esses comportamentos inadequados que os cães de vocês têm, né? A gente vai conversar muito sobre isso e eu vou introduzir no meio disso tudo o que eu havia falado pra vocês, o que eu havia prometido, que é cachorro Nutella versus cachorro raiz. Me diz aí, galera, o que vocês acham que o cachorro de vocês é Nutella ou raiz? E aí eu consigo entender aqui o porquê de cada tipo de acontecimento também. Cachorro Nutella versus cachorro raiz. É bom quando a galera já... Tum, Nutella. Tum, Nutella. Tum, Nutella. Tum, Raiz. Tum, Nutella. Eu tenho os dois e os meus dois são Nutella. Gente, vamos lá. Eu vou falar dos meus também aqui. Vou abrir o jogo pra vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Que eu mostro pra vocês. Eu mato a cobra e mostro o pau, né? Não adianta eu falar... Ah, o meu... O de vocês vocês têm que fazer assim e o meu eu faço assim, diferente. Não, eu faço como eu ensino vocês a fazerem. Por isso que eu acho que eu tenho tantos resultados. Por isso que eu acho que eu tenho, pra mim, o melhor cachorro do mundo, que é o meu cachorro, né? Assim como eu ensino os alunos do Manual do Cão Ideal a terem também os melhores cachorros do mundo. E o melhor cachorro do mundo é subjetivo, né? Pra algumas pessoas ele é o cachorro que pode ser um cão Nutella. E pra outra pessoa é um cachorro que pode ser um cachorro raiz, tá? Mas vamos lá, galera. Dezenove horas em ponto. Jéssica. Oi, aqui de novo. E aí, Jé? Tamo junto. Priscila. Newton também. Newton. Meu cachorro puxa muito também. Adriana. Nutella. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, então vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente vai conversar é sete horas em ponto. Então, acostumem-se com isso. Que nem hoje eu entrei um pouquinho antes. Mas acostumem-se com isso. Quando eu entro, eu entro e já peguei a aula, tá? Eu não gosto de ficar enrolando muito, não. Mas como eu havia comentado com a galera que iria rolar às dezenove horas, não faz sentido eu começar antes, né? Porque eu entrei antes. Mas então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Então, avisando vocês, na segunda-feira, pra quem tá participando do manual do cão ideal, desculpa, da semana do comportamento canino, tiveram a primeira aula da semana do comportamento canino, na segunda-feira foi liberada. Na terça-feira a gente fez uma live onde eu decifrei pra vocês o quanto a teoria da dominância não faz mais sentido. Ontem vocês tiveram a segunda aula da semana do comportamento canino e hoje a gente tá tendo aqui mais uma live onde nessa live nós vamos falar sobre cachorro Nutella, cachorro raiz e eu vou aproveitar pra ajudar vocês aí com os maiores problemas que vocês vêm tendo. Tudo certo? Amanhã, só avisando, só avisando, amanhã libero às nove horas da manhã a terceira aula da semana do comportamento canino, beleza? Então, vamos lá, galera, tudo certo, vamos que vamos. Bom, então, a primeira diferença entre cachorro Nutella e o cachorro raiz é o ambiente aonde esse cachorro vive, tá? E aí eu posso falar que a diferença do... Eu tô... Vocês estão olhando aqui, ó, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com uma cola aqui, ó, galera, do cachorro Nutella e do cachorro raiz, beleza? Ó, dá uma olhada aí. Mas eu vou postando, eu vou colocando aqui o que que eu vou falar, tá? Então, a gente vai falar, o primeiro aqui é sempre o ambiente, né? Então, o cachorro raiz, vamos lá, raiz igual a quintal. Nutella igual a dorme na cama. Beleza? Então, vamos lá. Quem é raiz, quem é Nutella nessa situação aqui, vai falando aí embaixo. Mas, geralmente, o seguinte, gente, quando a gente fala nisso, né, em cachorro raiz, em cachorro Nutella, e aí a gente entra nesse, o raiz sendo quintal e o Nutella dorme na cama, eu acho que isso é uma coisa muito subjetiva, porque se a gente pensar a fundo, todos os nossos cães, eles são Nutella, nesse parâmetro. Por quê? Por mais que seu cachorro more dentro de uma casa e ele viva no quintal, provavelmente você não deixa ele passar chuva, provavelmente ele tem um local onde ele pode se esconder, provavelmente ele tem um local onde ele está protegido. Então, isso torna, tornam todos os cachorros Nutellas, tá? Mas aí, quando a gente entra nesse processo do Nutella, do raiz, entendam que é uma brincadeira, tá, gente? É uma comparação brincadeira, mas a gente está falando de coisa séria, que é um conteúdo legal aqui. Então, eu trouxe uma brincadeira para um conteúdo, para dar qualidade aí para vocês, nesse conteúdo. Mas entendam que é o seguinte, a gente tirou o cachorro do seu ambiente natural, que é o ambiente onde ele sempre viveu, em busca de caça, em busca de alimento, matando e morrendo, né? Tendo que passar por isso, tendo que passar por diversos tipos de coisas, do tipo, pô, o cachorro tem que atravessar um lago, pô, o cachorro tem que nadar, o cachorro tem que tomar chuva, o cachorro tem que se virar em um local onde ele tem que se proteger. Se a gente pensar por esse lado, esse é o ponto de ter um cachorro raiz, né? E a diferença que a gente traz para dentro da nossa casa, o simples fato de estar dentro da nossa casa, ele já torna um cachorro Nutella. E aí, a gente entra nos níveis do Nutella. Então, quem é um cachorro Nutella, eu acho que fica claro para todo mundo, a gente tirou o cachorro do seu ambiente natural e trouxe para dentro de casa, domesticamos um animal, e quando a gente faz esse processo de domesticação, a gente acaba mudando alguns hábitos. E esse é um dos hábitos maiores aí que a gente muda. O simples fato de trazer o cachorro para dentro de casa já tornou ele Nutella. E aí, qual é o nível de Nutella, né? Então, a gente tem o Nutella que dorme na cama e o Nutella que dorme no quintal, tá? Mas é Nutella também, beleza? Então, vamos lá, gente. Isso já influencia muito em tipos de problemas que a gente pode conversar, que são... Hoje, muitos dos cães têm problemas com ficar sozinho. Talvez esse cachorro... E aí, entra muito no que a gente está falando aqui, dessa imagem aqui do Nutella e do raiz, da comparação. Talvez esse cachorro, que hoje mora muito dentro do nosso prédio, mora muito dentro do nosso apartamento, mora muito dentro da nossa casa, dorme na nossa cama, Ele é um cachorro mais propício a ter comportamentos inadequados nas suas saídas, tá? Então, quanto mais você sai, mais aquele cachorro sente, mais aquele cachorro sofre. Por quê? Porque ele não tem um momento dele, tá? Então, isso é uma forma aí, entra nessa comparação entre cachorro Nutella e cachorro raiz, que a gente já consegue perceber aonde um problema vem aparecendo bastante. O cachorro nunca tem um espaço para ficar sozinho. Ele está sempre em contato com alguém. Ele está sempre dormindo com alguém. Ele está sempre na cama com alguém. Ele está sempre no quarto com alguém. E quando ele não está nesse quarto com alguém, nessa cama com alguém, ele está atrás de alguém. Deitado lá, deitado no sofá, assim sucessivamente, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí. Esse é o primeiro ponto. A Débora falou assim, não sei o que é Nutella ou raiz. Débora, Nutella é uma coisa que a gente fala que é... É um doce, é um doce gostoso, tá? E quando é raiz, é algo que é mais roça, sabe? Tipo um negócio mais punk, assim, sabe? Que põe a mão na massa. O Nutella põe a... Vamos lá. Nutella põe a mão na massa sem luva. O raiz põe a mão na massa... Desculpa. O Nutella põe a mão na massa com luva. O raiz põe a mão na massa sem luva. Entende? É mais ou menos assim. Bom, é... Aí, ele entra aqui numa segunda coisa que a gente vai falar aqui. O cachorro, o raiz... Vamos lá. Raiz tem dono. Nutella versus, né? Verso. Vamos botar um X grande aqui. Nutella... Papai e mamãe. Mamãe. Gente, vamos lá. Essa é uma discussão que a gente pode entrar aqui, passar dias, anos falando sobre isso. E aí, você vai escrevendo embaixo o que é o de vocês. Eu acho que isso é uma coisa muito subjetiva, porque é o nome o qual a gente dá pro nosso cachorro, pro convívio que a gente tem com o nosso cão. E não necessariamente, eu não posso me chamar de dono do meu cão e ser pai do meu cachorro, ser pai da minha cachorra. Eu acho que a gente tem que só ter uma linha, que é uma linha bem tênue aí, que é a seguinte. A gente tem que tomar cuidado pra não cair nem pro lado nem pro outro. Hoje, você falou dono de cachorro. Quando é dono, é o... Ah, o cachorro não é uma propriedade, não é um bem. Então, você não pode falar que é dono. É tutor, né? Então, isso aí é muito subjetivo, é uma coisa que a gente tem que lidar, principalmente eu aqui exposto na internet, falando com, sei lá, milhares de pessoas, milhões de pessoas que podem ver meus vídeos. Eu tenho que lidar de uma forma bem simples. Eu concordo que o cachorro não é uma propriedade, que não é um bem, e é sim uma vida. Mas nada de errado em eu me chamar... Eu sou dono da Scully, né? E eu também sou pai da Scully. Então, nada de errado com isso, cara. Por que que eu sou pai? Por que que... Isso foi até um post que eu fiz no final de semana, que pai de cachorro também é pai, cara. Por quê? A gente pensa no melhor pro nosso filho, que é o nosso filho canino. A gente trabalha pra dar o melhor pro nosso filho. A gente dá a melhor qualidade de vida pra ele. A gente faz de tudo aí pro nosso filho canino. Então, pai de cachorro também é pai, galera. Não tem essa, não. Leva no médico aqui, ó. Tem isso também. Tá sempre ciente aí. Pô, tá com... Leva no veterinário, leva não sei aonde. Então, a gente também é pai, né? Então, eu acho que trabalhar aí, meio que nesse meio termo aí, tem responsabilidade. Isso aí também. Isso também faz sentido de ser pai. Foi o que a Jéssica escreveu aqui. Eu acho que trabalhar muito no que a Júlia escreveu aqui, um pouco de raiz, um pouco de pai, é a forma correta. Nem muito do lado e nem muito do outro, né? Vira a noite quando tá doente. Putz, eu, quantas vezes aqui, né? Fica preocupado, né? Pô, quando se machuca, qualquer coisa do tipo, deixa de sair. Isso é coisa de pai. E tá tudo certo. Não tem nada de errado com isso, galera. Beleza? Vamos lá. Agora, a gente vai entrar num outro ponto aqui. Raiz igual a... Aguenta. Rojões. Rojões. Nutella. Tem medo. Vamos lá. Qual que é o de vocês aqui agora? Gente, quando a gente fala de um cachorro raiz, nessa situação de uma sensibilidade ao barulho, por ter uma dessensibilização, por já ter sido sensibilizado ao barulho, isso, tanto faz, cara. Não muda se o cachorro é raiz ou se o cachorro é Nutella. Isso é um processo que tem um passo a passo que deve ser feito. Mas, naturalmente, o cachorro que vive mais exposto, ou seja, o cachorro que fica mais em um ambiente fora de controle, ele passa por esses barulhos e ele aprende a conviver com esses barulhos. Diferente de quando a gente tem um outro cão ou um cão Nutella, né? Nesse quesito aí, que a gente tenta burlar, ou na verdade, montar uma bolha pra esse cachorro pra que ele não tenha esses... Pra que ele não escute esses barulhos, ou pra que quando ele escute esses barulhos, pra que ele... A gente pegue ele no colo. Ai, filhão. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que é prejudicial. Então, se os cães de vocês têm medo, talvez é o tratamento feito como Nutella que gerou isso. Mas óbvio que todo, existe sim um processo, o qual a gente pode fazer, que é o processo de sensibilização, de contra-condicionamentos, estímulos positivos, que a gente reforça o cão a barulhos. E a gente gera coisas muito legais ao cachorro, mostrando pra ele que o barulho pode ser recompensador e não mais trazer medo, e não mais mostrar medo, demonstração de medo ao barulho, beleza? Então, essa aí é uma diferença que influencia muito, tá vendo? A gente falando sobre Nutella e sobre raiz, eu consigo destrinchar quase todas as dúvidas de vocês aí, na verdade, as principais dúvidas que vocês tiveram, tá? Aí, vamos lá. Ele tem uma outra aqui, que é aqui, ó. O raiz, o raiz igual a avança no ladrão. Gente, isso daqui, eu acho que é uma coisa que, pô, beleza, é uma imagem de zoeira, né? Então, a gente vai meio que passar bem rápido sobre essa situação. Por quê? O cachorro raiz, não é que ele avança no ladrão, né? E o cachorro Nutella tem medo. A grande diferença é que o cachorro raiz, pelo fato dele ficar, dele ter prova do cachorro raiz, o que vive dentro de um ambiente mais fechado, pode até ser um ambiente grande, tipo um quintal gigante, né? O fato dele ficar dentro desse ambiente por muito mais tempo, ele não ter tanto contato, não ter tido uma boa socialização, não ter tido um processo de sociabilização muito bem feito, ele tende a ter uma tolerância muito menor a outras pessoas, as pessoas de fora, né? O outro fato do cachorro Nutella, dele ter medo, e eu acho que aqui que nem é ter, não é nem o tem medo, é tipo, o cachorro Nutella, ele teve, talvez, um excesso de socialização e sociabilização que ele gosta de todas as pessoas. Então, ele gosta de brincar com todo mundo, então ele não tem, ele não foi nunca ensinado, por quê? Em todos os momentos, ele foi ensinado que pessoas geram reforços, diferente daquele outro cachorro que conviveu em um ambiente mais fechado, mais restrito, mais controlado, tá? E aí, a gente tem que pegar isso e entender que isso são contextos. Nem sempre um é isso, nem sempre o outro é aquilo, nem sempre é tudo isso, nem sempre é tudo aquilo. Então, depende muito do contexto, tá bom? Então, essa aí, passamos aqui pelo, ah, e uma outra situação, se você quer um cão que faça isso, você tem que treinar o cachorro pra fazer isso, pra ser um cachorro que avança no ladrão, e não necessariamente treinar o cão a ser isso, é treinar o cão a ser um cão agressivo. Existe uma grande diferença que as pessoas, que as pessoas não sabem medir. Ah, o meu cachorro é agressivo, e ele pode ser um cão da polícia. Não, o cachorro tem que ser um cão extremamente controlado pra ele entrar lá. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Se fizer sentido, dá uma curtida aí pra gente aqui. Bom, vamos lá, vamos evoluir aqui. Aqui, ó, aqui entra uma outra coisa, ó. Odiar, cachorro, raiz. Odiava, gatos. Aí, barno. Nutella. Convive. Gente, e aí, vamos lá. Mais uma vez, ó, pegando o processo de cima que eu falei sobre socialização e desensibilização, e, desculpa, socialização e sociabilização, faz muito sentido o cachorro hoje ter mais contato com o gato. Não faz sentido se a gente for pegar lá do começo que eu falei. Quando a gente tira o cachorro do ambiente natural dele, de sobrevivência, onde ele tem que sobreviver, ele nunca vai gostar de gatos. Por quê? Aquilo é um alimento pra ele. Ele tem que matar aquele cachorro. Ele tem que matar aquele gato pra que ele possa ter o que comer. Ou aquele gato, ou aquela presa, ou assim sucessivamente. Ou qualquer coisa que se movimente que não seja um outro cachorro. Ou até mesmo um outro cachorro que ele precisa entrar em agressão com aquele cachorro pra ele comer aquele cachorro porque ele não tá com fome. Entende? Então, tudo isso influencia. Então, hoje, como a gente tem muito mais cães Nutella, né, porque saíram daquele ambiente, é natural essa adaptação. Por quê? O cachorro não precisa mais disputar comida. O cachorro não tem mais esse extinto de caça como tinha antes. Então, a gente troca muito o extinto de caça por estímulos de brincadeira. Tá bom? Então, hoje, por isso, existem muito mais cães tolerantes, né? E aí eu posso dizer tolerantes porque se você tirar a comida e deixar esse cachorro sem comer alguns dias, ele vai entrar no processo de caça natural desse gato, desse bicho que vive com ele aí constantemente, tá? Então, hoje ainda existe, ainda a gente passa, a gente não tem muito mais problemas assim com novos, com animais, né, que convivem por causa dessa interação muito grande. Mas ainda tem, tá? Então, e aí vamos pegar aquele cachorro que vive mais em um ambiente confinado, etc, tal, que não teve o processo de socialização inicial, ele pode sim ser um cão que tem as suas origens lá, que é a origem de matar outros animais. A gente só precisa reverter isso. Então, como que a gente faz isso? A gente troca isso por um brinquedo, a gente faz isso com diversos tipos de estímulos e de socialização, tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui. Aí, ele tem um aqui que eu acho que não faz nem... Pô, eu acho que... Vamos lá, então, o raiz era corajoso, Nutella, Nutella, raiz corajoso, Nutella preguiçoso. E aí, quando a gente entra nesse raiz... E aí, me fala aí qual que é o de vocês. Quando a gente entra nesse raiz corajoso, Nutella preguiçoso, ele tá... O corajoso tá muito ligado a esse processo de viver sozinho, tal, não sei o que, o cachorro tem que se virar muito sozinho e ele acaba sendo um cão mais destemido. E quando a gente entra no cachorro Nutella preguiçoso, isso aí tá muito ligado a nós. a nós, porque a gente fala, não, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos botar o nosso cachorro dentro de casa e aí a gente quer que ele fique dormindo o dia inteiro, isso a gente tá completamente errado. A gente precisa dar gasto de energia, a gente precisa dar atividade física, a gente precisa levar o nosso cão a correr, a gente precisa levar o nosso cão pra brincar, a gente precisa explorar novos ambientes com o nosso cachorro, a gente precisa fazer passeios diferentes, a gente precisa levar o nosso cão a ter sensibilidades olfativas, sensibilidades olfativas não, é... ter percepções olfativas, não sensibilidade, ter percepções olfativas diferentes e a gente precisa fazer isso. O gasto de energia é muito importante pro nosso cão, tá? Então, essa questão do preguiçoso, ele entra muito num processo de hiperalimentação e falta de estímulos, falta de reforço e falta de estímulos, falta de passeio, falta de estímulos físicos, tudo isso faz muito sentido quando a gente tem um cachorro que nesse lado entra aí no Nutella. E aí a Josi falou aqui, a minha é 100% Nutella e ainda é bebê. Estamos duas semanas com ela. Ó, já tá seguindo aí numa coisa que não é muito legal aí, tá? Aí a gente, vamos lá, não posso me perder aqui, né? Saia pra rua. Saia, ó, isso aqui é uma coisa muito importante. Aqui Nutella, não, raiz, raiz, raiz. Não usa roupa. Nutella. Roupa de marca. Bom, galera, isso é, eu acho que, um dos pontos mais críticos que a gente vai enfrentar entre ser raiz e ser Nutella. Se a gente for pegar o instinto primitivo, né, pelo processo etológico da vida de um cachorro, ele não tem que usar roupa nunca, nunca. Por isso que cães têm pelos, né? Assim como nós, né, na teoria, fomos evoluindo, né, do macaco, né, a teoria da evolução, nós perdemos a pelagem, então nós tínhamos pelo... Cara, se você pegar aqui, ó, eu não tenho, ó, eu não tenho nada, né, tipo, quase nada de pelo, né? Então eu sinto muito frio. Nós perdemos a pelagem porque excesso de banhos, excesso de roupas, isso foi substituindo a pelagem por roupas, por coisas que pudessem nos proteger mais, tá? E se a gente for pegar cães de... Podem ser cães de pelo curto, ou cães de pelos longos, etc, tal, a gente tem que muito entender a origem desse cão. E a maioria desses cães, a maioria desses cães, por isso que é muito importante a gente entender da onde o nosso cão veio, qual que é a origem do nosso cachorro, a maioria dos cães que a gente tem hoje no Brasil são cães europeus, são cães americanos, tá? E aonde o clima desses locais é que são climas frios, são climas muito gelados, então a gente tem que ficar muito mais preocupado com o calor, e não com o frio, né? Outro dia, não sei se vocês me seguem, quem me segue no Instagram aí, fala aí, não sei se vocês me seguem no Instagram, pô, aqui em São Paulo tá frio, e a Scully tava deitada de barriga pra cima, tipo, embaixo da minha cadeira, ela deitada de barriga pra cima, porque eu tava morrendo de calor. Ela é um cachorro que tem uma linha, uma linha de sangue, ou uma origem europeia-americana, então, cara, ela sempre tá com calor, ela sempre tá com calor, tá sempre com calor, é difícil a Scully tá com frio, e quando ela tá com frio, o que que eu faço? Ela tem o paninho dela lá, ela tem a cama dela lá, do meu lado lá, ela deita na cama e ela se encolhe, e tá tudo certo, beleza? Então, evitem muito. Outro dia, tem até um podcast que eu falo sobre isso, que a pessoa foi passear com o cachorro, o cachorro quase morreu, por quê? Tava de roupinha, o cachorro entrou num hiperaquecimento. Ela tem até um podcast que eu falo sobre isso, bem interessante também, depois dá uma pesquisada aí, o pessoal do podcast entra lá e ouve esse podcast bem bom, esse podcast, esse assunto bem foda, né? Aí vamos lá, saía de roupa, aí depois aqui. Ó, uma outra coisa também que influencia bastante. Raiz. Como é que é? Raiz. Raiz. não ia no pet. E aí ele fala assim, Nutella. Pet mais psicólogo. Psicólogo. Gente, isso aqui é real, acontece, tá? E aí quando a gente fala do raiz, não ia no pet, pô, quando a gente, na época de raiz nem existia pet, né? Né? E eu posso falar que Scully é muito raiz nessa sequência aqui, desse raiz e Nutella. Por quê? Ela não vai no pet, ela não vai lá no pet tomar banho, não. Os banhos da Scully são poucos frequentes, o último banho dela foi em fevereiro, ela não fede. Uma coisa que eu só, sou muito regrado com ela, é a escovação. Tem que ser todos os dias. Às vezes eu falho, eu sou uma pessoa comum, igual todos vocês, mas tem que ser todos os dias, isso tira muito da pelagem que cai, etc, tal. E essa questão de Nutella, de ir no pet todas as semanas e de ir no, porque eu acho que eu tenho psicólogo. O que acaba acontecendo muito é o seguinte, a gente, eu li uns estudos outro dia, que a humanidade está doente. E pelo fato da humanidade de estar doente, nós estamos passando doenças para os nossos cães, porque a gente quer sempre espelhar, a gente sempre quer ter espelhos, sempre quer ter coisas que sejam parecidas com a gente. Quem nunca, quem nunca, quem nunca já, não falou assim, nossa, minha cachorra é minha cara, né, meu cachorro me parece, se parece tanto comigo, por quê? Porque a gente acaba espelhando o que a gente quer que aquele cachorro seja, né, os sentimentos e as situações. Então, a gente precisa entender que esses processos fazem muito mal para os cães. E isso influencia em muitos comportamentos, né, comportamentos agressivos, comportamentos ansiosos, comportamentos destrutivos, muitas, muitas, muitas situações, tá? Vamos lá, vamos evoluir aqui. Ah, e na sequência ele escreve aqui, banho uma vez no ano e o outro, é, é, pet shop. é, na verdade eu comi bola aqui e era isso daqui, né, mas beleza. Vamos ver aqui. Vamos lá, aí ele tem mais duas aqui, uma é alimentação, então vamos lá. Ele tem mais duas aqui, tá, galera? Só para eu ir avisando vocês. Raiz, era resto de comida, e Nutella. Comida especial. Então vamos lá, gente, é, essa, essa questão do raiz de ser resto de comida, hoje, com a evolução da medicina, com a evolução, é, da medicina veterinária, né, com a evolução dos produtos, do, 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 do mercado alimentício, a gente tem muito mais estudo do que a gente tinha antes. e antes, cara, a gente dava comida que sobrou do patro, do prato mesmo, e segue o baile, vamos que vamos, e o cachorro não tinha nada. E muita gente fala isso, ó, Rafa, antigamente os cachorros não eram, não tinham as doenças que tem hoje. Antigamente não tinham os exames que tem hoje. Antigamente morria cachorro e ninguém sabia. Antigamente morria cachorro no quintal, hoje morre nem de casa. Antigamente não tinha os exames os quais os veterinários tem a tecnologia de fazer hoje. Então é por isso que antigamente não tinha metade dos problemas que tem hoje, óbvio, né? E essa questão aí da alimentação, gente, ela é uma coisa que influencia muito, tá? Eu acho que, entre ser raiz e Nutella, eu acho que a gente tem que dar, sim, uma, uma boa alimentação pro nosso cão, seja ela uma alimentação seca ou alimentação natural, né? Depende aí do que você for dar, mas ambas você tem que ter um aval do seu veterinário, tanto em quantidade como em qualidade, né? Hoje muitos cães têm comida à vontade, isso influencia muito, muitos cachorros que têm comida à vontade fazem as necessidades no lugar errado. Esse é um ponto, se você sofre com necessidade no lugar errado, uma das coisas é essa. Uma das coisas que influencia muito é isso, comida à vontade, seu cachorro tende a fazer necessidade no lugar errado, tá? E comem demais. Hoje os cachorros têm comendo, estão comendo muito mais do que comiam antigamente e muito mais do que comiam nos seus processos de vida natural. Por quê? O cachorro no comportamento natural, vivendo lá no mundo natural, no mato, ele comia cada dois dias, comia cada um dia e meio, né? Tinha que se fazer alguma coisa pra comer, então hoje é muito fácil, a comida cai muito fácil no prato do nosso cachorro, na vida do nosso cachorro, né? A comida tá sempre lá exposta pra ele, então isso faz muito mal pros nossos cães. Isso é uma coisa que a gente tem que pesar mesmo. Entre alimentação, é uma pergunta que sempre me fazem, entre alimentação natural e alimentação seca, isso vai influenciar bastante em relação a treino, tá? Em relação à quantidade de cães também. Cara, não sou contra a alimentação natural e não sou contra a alimentação seca. Eu, hoje, dou alimentação seca pros meus cães. Primeiro, porque eu tenho a Scully aqui, que mora aqui comigo no meu apartamento, e no sítio a gente tem mais nove cães, tá? Sendo dos nove, alguns, os vira-latas, né? resgatados, adotados, da família, né? E os outros três, que são meus lá, são seis, que é... Ih, agora nem sei se são nove, são oito, acho que morreu um. Acho não, morreu. Agora me perdi na conta aqui. Acho que é nove quando a Scully tá. Então são oito, né? São cinco vira-latas, né? Que estão no sítio, resgatados, etc. E três dos meus outros cães, tá? Todos eles se alimentam de ração, porque é muito mais fácil, é mais fácil de fazer, é mais fácil de dar, e assim sucessivamente, tá? E existe uma outra situação que, pra mim, é mais fácil eu treinar um cão que come alimentação seca, porque quando eu exponho algo pra ele diferente do que ele já se alimenta, ele tende a ficar mais apto a aprender. Ele aprende mais rápido, além disso, aprende com mais gosto, tá bom? Porque é algo mais recompensador pra ele. Beleza? E aí a gente vai chegar na nossa última aqui, que é o seguinte, então tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui, são mais duas, tá, galera? Uma é, que vai entrar, eu nem vou falar, mas vai entrar muito aqui nessa do que a gente tava falando, tomava água da poça, água da torneira, e hoje só toma água filtrada. Pô, pelo amor de Deus, cara, isso é muito retrógrado, dá água filtrada pro seu cachorro, que custa, você não tem um filtro pra você, cara, dá a mesma água que você dá do fio pro seu cachorro, pô, pelo amor de Deus, né? Eu acho que essa aqui pega muito pesado lá do Nutella, não vou nem escrever, ela não vale nem a pena, né? Mas a outra aqui, que impacta bastante na gente, impacta bastante nos dias de hoje, é o seguinte, material, usava coleira de corrente, antigamente, o cachorro raiz, usava coleira de corrente, hoje usa coleira de pérola, tá? Então, gente, vamos lá, eu acho que a gente precisa entender muito bem isso, que é uma das coisas que vem refletindo o cachorro, o cachorro, a gente tem que tratar o cachorro como cachorro, óbvio, com as limitações do nosso mundo, da nossa vida, e trazer ele sempre pra dentro da nossa vida, da melhor forma possível, pra ele, tá? Então, eu acho que não faz nenhum sentido, o cachorro não tem esse negócio, tá vendo como, ó, uma coisa que eu falei lá em cima, ela vai impactar aqui, ó, tá vendo como a gente quer refletir as coisas no nosso, no nosso, no espelhar coisas no nosso cão, no nosso, no nosso cachorro que tá aqui do nosso lado, então, tipo assim, cara, qual o sentido um cachorro usar um colar de pérola? Nenhum sentido, o cachorro não tem isso, né, desculpa, tô meio solucionando aqui, o cachorro não tem nada disso, o cachorro não, pra ele não, não veio aqui, ah, eu estou com um colar de pérola, então, gente, desencana disso, né, e também não faz sentido nenhum você botar um negócio de corrente no seu cachorro, pô, se você, cara, vai num pet, compra um negócio que agride menos, que machuca menos, vai ser melhor pra você, vai ser melhor pro seu cachorro, seu cachorro vai se sentir melhor com aquilo, seu cachorro vai te obedecer mais com aquilo, né, e aí a gente pode entrar até num outro processo, que é uma das dúvidas e das perguntas que as pessoas mais fazem, que é o seguinte, Rafa, eu uso uma coleira XYZ e não tá resolvendo o meu problema, gente, não vai resolver o seu problema, seja coleira, seja peitoral, seja colar enforcador, seja o que for, não adianta você colocar o que você acha que você tem que colocar e sair passear com o seu cachorro e achar que ele vai caminhar do seu lado, não, tudo, foi o que eu falei, quem assistiu a última aula da teoria da dominância, foi o que eu falei, se você não ensina pro seu cachorro o que ele tem que fazer, não adianta você achar que vai colocar um equipamento nele, aquele equipamento vai ser milagroso, isso não existe, gente, você tem que ensinar pro seu cachorro como ele deve se comportar, como ele deve, o que ele deve fazer usando o equipamento que você colocar nele, seja ele qual for o equipamento, seja ele o que for o equipamento que você colocar, agora não achar, não achar que você vai colocar um equipamento no cachorro e vai mudar de vida, ah, meu cachorro vai parar de puxar porque ele tá usando equipamento XYZ, isso é mentira, galera, não existe isso, o seu cachorro tem que ser ensinado a o que ele tem que fazer com o equipamento pra depois você ter um processo de, ah, meu cachorro não puxa, meu cachorro me obedece, ah, X, A, Y, AZ, entendem isso? Beleza? Gente, se alguma das coisas que eu falei aqui pra você até esse momento, pô, 46 minutos de vídeo, uma baita aula pra vocês, fez algum sentido, ajudou vocês em alguma coisa, comenta aqui, dá aquela curtida, dá aquela força aqui, tá bom? Bom, eu queria avisar vocês, tô muito feliz em ter vocês aqui, cara, foi muito show de bola mesmo, fiz de tudo pra responder a maioria das perguntas e englobar tudo que a gente tem aqui, tá? E aí eu posso falar um pouquinho mais sobre, que é uma coisa que vocês pecam muito, que é, gente, uma coisa, onde se come, não se coloca pra fazer necessidade, alimentação em excesso não é uma forma natural e boa pro seu cão, pro seu cão que tá em fase de aprendizado, a gente tem que entender o quanto que um filhote faz as necessidades, quanto que um filhote, se for um cão adulto, quais são esses locais que ele faz a necessidade, o porquê que ele tá fazendo essa necessidade, e assim sucessivamente, são vários processos pra um ensino correto de, de, de como o cão fazer essas necessidades, e com pequenas dicas que eu já dei pra vocês aqui, vocês já podem acrescentar, aplicar aí, já ter grandes resultados dentro da casa de vocês, beleza? Eu queria avisar pra vocês que amanhã a gente tem a terceira aula da Semana do Comportamento Canino, é uma aula que vai pro ar às nove horas da manhã, gente, não perde essa aula, que é a aula onde eu vou ajudar vocês a resolver um dos grandes problemas, na verdade, é o problema que as pessoas mais relatam, e que deixa mais cães agressivos, vai ser a aula de amanhã, eu não vou dar spoiler dela, ela vai ser liberada amanhã, às nove horas da manhã, uma baita aula pra vocês, uma super aula pra vocês, amanhã às nove horas da manhã, então, você que tá assistindo aqui, não perde, não perde, não perde, não perde de jeito nenhum, assistir amanhã a terceira aula da Semana do Comportamento Canino. Eu fico muito feliz em ter todos vocês aqui, tô muito grato em participar, em poder ajudar vocês aqui com a, com essa live aqui, tá? A gente se vê, então, amanhã, na terceira aula da Semana do Comportamento Canino. Um grande abraço, Cuca, tamo junto, um grande abraço aí, é... O pessoal tá pedindo mais uma live. Gente, eu não sei se vai rolar esse mais uma live aqui, mas eu vou avisando vocês via e-mail. Acredito que não vai acontecer, mas eu vou avisando vocês via e-mail. Uma coisa que vocês não podem perder é amanhã, às nove horas da manhã. É? Beleza? Pô, desculpa aí, Márcia, era muita gente aqui, não dá pra ler, tem muita coisa rodando aqui, mas, sem dúvida, eu fiz o meu melhor e o possível pra ajudar todos vocês. Gente, estou fazendo durante essa semana. Ah, lembrando, todos os dias, às nove horas da noite, vocês recebem gratuitamente também um conteúdo onde eu posto pra vocês, que eu retiro de aulas com os alunos do Manual do Cão Ideal e posto gratuitamente pra todos os meus seguidores, tá? Todos os dias, às nove horas da noite, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá? Vai rolar isso. Às terças-feiras, às dez horas da manhã, vocês têm sempre um passeio guiado, tá? Um podcast. Às quartas-feiras, ao meio-dia, Papo de Impacto. Às quintas-feiras, às quinze horas, né? Uma live no YouTube, aqui no YouTube, onde a gente debate sobre um assunto ligado a cães. E, esporadicamente, eu abro turmas pro Manual do Cão Ideal. Tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fica tranquilo que eu vou te avisar. Não perde a aula de amanhã, galera. A aula de amanhã é fantástica. Valeu? Amanhã, às nove horas da manhã, a gente se vê de novo na aula três da semana do Comportamento Canino. Um grande beijo a todos vocês e... Valeu, valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.